Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vim aqui organizar o meu celular com a nova atualização do iOS 14. Tá, que não é tão nova assim, mas tudo bem. Eu fiquei muito curiosa pra saber como o meu celular ficaria com o tema das princesas. Então eu instalei esse aplicativo aí e decidi que eu ia fazer das princesas, como eu já disse. Porém, além disso, eu decidi fazer meio que por ordem de cor. Vamos supor, a Ariel. A Ariel não combina com vermelho e as coisas assim? Então, todos os aplicativos vermelho, vermelho com branco, vermelho com preto, alguma coisa assim, eu colocaria numa parte que só teria meio que fotos da Ariel. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês e acho que vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Como eu disse pra vocês, a primeira coisa que eu fiz foi baixar aquele aplicativo. Depois eu fui no Pinterest e procurei algumas imagens das que eu queria e abri o aplicativo. Nisso que eu abri o aplicativo, eu cliquei na primeira coisa que eu vi, porque eu tava um pouquinho perdida. Depois eu cliquei de novo e desci. Depois eu cliquei em fotos, selecionar fotos, selecionei a que eu queria e voltei nesse small hashtag 1, tipo isso. Eu não sei se é exatamente assim que se fala. E cliquei em salvar. Pra colocar na tela do meu celular, eu cliquei e segurei, cliquei no mais dali de cima, desci a tela todinha e cliquei naquele aplicativo. E já cliquei em small, que era a primeira que eu tinha escolhido. Adicionar small, ok. Aí eu tinha que selecionar que era a small 1. E já ficou certinho com a imagem dela. Eu não sei se deu pra entender muito bem, porque foi um pouquinho rápido na hora que eu fiz. Mas depois eu já fui colocando todos os aplicativos na tonalidade de vermelho. Vermelho com preto, vermelho com branco. Vermelho, basicamente. É nessa parte. Logo em seguida, quando eu coloquei todos os aplicativos, eu achei que ficou sobrando um pouco de espaço. Então eu procurei alguma outra imagem da Ariel. E fiz aquele mesmo processo. A única diferença foi que dessa vez eu utilizei o tamanho médio e não o pequeno. Depois, meio que pra manter a ordem, tipo, vermelho, laranja, amarelo. Porém, o laranja eu não fiz, porque eu não tenho aplicativos laranja praticamente. Eu fiz o amarelo. Pra começo de conversa, eu queria a Bela. Porém, eu não achei imagens que me agradassem tanto. Então eu recorri a outras princesas. No caso, eu decidi que seria a Ana de Frozen, né? Assim, eu sei que se for pensar pela lógica, a Bela combinaria mais, né? Com aplicativos amarelo. Porém, ao mesmo tempo, quando eu vi, ela ficou a coisa mais linda. Tipo, porque eu coloquei meio que os meus amarelos. E esse um laranja, meio que tinha uma tonalidade um pouquinho mais escura nele. Porque, tipo, separar duas abas, vamos supor, ah, uma amarela e uma laranja, ficaria muita coisa. Sendo que tem pouquíssimos aplicativos nessas cores. O dela também ficou sobrando um espaço, só que não ia caber mais uma fotinha. Então eu deixei pra lá e já fui começar a fazer o verde, que era o da Moana. E o da Moana ficou a coisa mais linda. Tá bom. Pra mim, todos ficaram lindos, sério. Eu fiquei um bom tempinho fazendo, mas, nossa, não me arrependo nada. Ficou lindo. E, então, ficou sobrando espaço também. Eu fui de novo no Pinterest, procurei algumas imagens dela que tivessem meio que o mesmo tom de verde. Então foi um pouco mais difícil de encontrar. Porque as imagens, só tava ela meio que com uma carinha triste ou alguma coisa assim. E aí eu não queria, eu queria que ela estivesse super feliz. Então demorou um pouquinho, mas eu achei. E depois eu já comecei a procurar imagens azul. No caso, eu escolhi a Elsa. Por quê? Porque sim, porque eu achei ela perfeita. Então tinha que ser ela. E aí eu achei a imagem desses bichinhos. E aí eu fiquei tipo, ai, eu tenho que colocar eles. Aí eu falei, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Vai ter que cabelar essas imagens. E eu falei, esses bichinhos, por quê? Eu tinha que colocar o Olaf, né, gente? Não podia faltar. Depois de passar 500 anos escolhendo imagem. Na verdade, escolhendo não, né? Tentando decidir quais eu ia colocar. Porque se eu colocasse todos que eu queria, Nossa, não ia caber os aplicativos. Até porque aplicativos azuis Era o que mais tinha no meu celular. E qual cor de aplicativo mais tem no seu celular? Azul, laranja, verde, amarelo. Qual cor? Deixem aí nos comentários. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Sem dúvidas, eu acho que essa parte do azul Foi uma das partes que mais me deu trabalho De organizar tudo certinho, bonitinho, do jeito que eu queria. Porque eu queria muitas imagens e tinha muitos aplicativos. Tanto que eu fiz uma pastinha com os aplicativos ali em cima. Não sei se vai dar pra ver, mas eu acho que dá. Com os aplicativos azuis. Pra caber todas as imagens que eu queria. Tchau, tchau. Tchau. Quando eu terminei o da Elsa, que era o azul, eu fui pra Malévola, que eu decidi colocar com aplicativos preto, branco, cinza, porque ela combina demais. E eu achei uma foto, tipo, de primeira, foi muito fácil de achar as fotos dela, porque, não sei, ela é perfeita, né, gente? Tchau, tchau. Gente, os aplicativos têm muitas cores, hein? Esse daí é o roxo, que eu decidi colocar uma imagem da Jasmine com esse céu roxo perfeito. E essa parte ficou tão bonitinha, porque, assim, os aplicativos com roxo, eles meio que mesclavam um azul, às vezes um rosa. Então, eu não sei, mas essa parte, tipo, ficou mó bonita, ganhou meu coração. Como sobrou espaço, eu decidi colocar mais uma imagem, uma da Jasmine com o Aladdin, e ficou muito bonitinho, porque também tinha esse mesmo tom de roxo, meio que azul. E eu já quis trocar o plano de fundo. No caso, eu pesquisei castelo da Disney, e eu achei um castelo bem bonitinho pra colocar de fundo. Eu queria ter colocado, tipo, uma na tela de bloqueio, e outra imagem na tela de... Que fica os aplicativos. Porém, eu não tava achando nenhuma que eu gostasse mesmo. Então, eu coloquei a do castelo, e foi isso. Sobrou alguns aplicativos, então, eu falei assim, ok, eu tenho que fazer aplicativos meio que coloridos. Porque Google Fotos, e uns outros aplicativos que eu tinha, era, tipo, branco com cores coloridas. Cores coloridas, olha isso, que horrível que eu acabei de falar. Mas, com várias cores. Então, não tinha como eu colocar meio que, ah, uma princesinha específica. Então, eu peguei uma imagem com várias princesas. E depois de muito trabalho, ficou do jeitinho que eu queria. Ficou muito bonito. A primeira parte com o castelo da Disney. Abrindo, tem a Malévola com os aplicativos pretos, cinza e branco. A Ariel com os aplicativos vermelhos. A Ana com os aplicativos laranja e amarelo. Depois, a Moana com todos os aplicativos verdes. Depois, a Elsa com os aplicativos azuis. E eu acho que essa foi a minha parte preferida. Depois dela, foi o Aladim com a Jasmine, que é os roxos. E os aplicativos coloridos, todas as princesas. E esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Comenta o que achou. Me siga nas minhas redes sociais. E tchau, tchau. Beijos. Até o próximo vídeo.